Alguém desabafou comigo e disse assim, olha, bispo, eu orei, eu clamei, eu pedi muito a Deus uma coisa, mas eu não tive resposta. E aí eu desanimei de orar, porque parece que Deus não está me ouvindo, ou se Ele está me ouvindo, Ele não quer me atender. Esta pessoa que desabafou assim, com certeza representa muita gente, muita gente que desanima, que ora e porque não vê a resposta do jeito, na hora que ela quer, ela então desanima, faz a sua leitura de que Deus não está ouvindo, que Deus não existe, que esse negócio de oração não funciona, ou que Deus tem alguma coisa contra ela. Mas isso não é a verdade, isso não é o fato. Quando nós oramos a Deus com sinceridade, com verdade, em nome do Senhor Jesus, pois assim Ele nos ensinou, tudo o que pedir diz em oração, tudo o que pedir diz em meu nome, crendo, recebereis. Então, quando nós pedimos, nós somos ouvidos. Deus ouve a oração, porque é promessa dEle ouvir. Agora, há diferença entre ouvir e atender. Assim como você pode ouvir o pedido de alguém, mas não atendê-lo, Deus também ouve as nossas orações, mas muitas delas Ele não atende. Não atende, pelo menos do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, porque este é o grande problema do ser humano. Nós temos, às vezes, a atitude muito errônea de definir, de prescrever para Deus como a gente quer ser atendido. Olha, eu queria que o Senhor fizesse, mas tem que ser assim, assim, assim. A gente dá, digamos, a ordem a Deus, a descrição do pedido, do que a gente quer, e se não vier daquele jeito, naquela hora, a gente acha que Deus falhou. E pense comigo, se fosse assim, se fosse assim, como é que Deus trabalha na questão das orações? Nós temos muitos exemplos na Bíblia a este respeito. Muitos exemplos de pessoas que pediram a Deus uma coisa e não foi atendido, ou não foi atendido, ponto final, ou não foi atendido do jeito, na hora que a pessoa queria. Mas Deus sempre vai fazer a sua santa, perfeita, boa, agradável vontade. Então, muitas vezes, a oração que nós fazemos a Deus aparentemente não obtém resposta, mas o que de fato acontece é que nós não temos a resposta que nós queremos, mas temos a resposta que nós precisamos. É a resposta que Deus definiu que é o melhor para nós naquele momento. Então, nós temos alguns casos. Você vê a situação de Davi, do rei Davi. Muitos acompanhando a série Reis viram lá, quando o rei Davi, por sete dias, ele orou, ele jejuou, não queria ver ninguém, porque o seu filho, com Betseba, adoeceu, o seu bebê estava doente e não melhorava, e então Davi estava lá em oração, em jejum, para a cura da criança. E no final de sete dias, a criança morreu, faleceu. Ou seja, o que Davi pediu não foi atendido. Quer dizer que Deus não ouviu? Não, Deus ouviu a oração de Davi, mas não atendeu do jeito que ele queria. Porque, aquela criança, Deus decidiu que o melhor seria ser tomada. E Deus tomou, Deus levou. Deus levou. Aquela criança foi salva, está salva. Mas, Deus já tinha falado para Davi, através do profeta Natan, dias antes, que ele pagaria aquele preço, que ele perderia aquele filho. Então, as orações de Davi foram, na verdade, para tentar mudar a ideia de Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha decidido que aquilo seria daquele jeito. Por quê? Não sei. Eu não presumo saber por que Deus decidiu levar aquela criança. Talvez seria para poupar a própria criança, pois filha de um adultério, filho de um adultério, de Davi e Betseba, você pode imaginar o que aquela criança sofreria lá na frente. Então, eu não sei se foi isso, pode ter contribuído, ou outra razão, não importa. O que importa é que nós confiamos que Deus sempre faz o que é melhor. Davi orou e não foi atendido. Mas, quando ele não foi atendido, qual foi a atitude dele? Ele se revoltou contra Deus? Ele deixou de acreditar em Deus? Ele falou, Deus não me ouviu? Deus é mal comigo? Deus me castigou? Não. Ele, quando tomou conhecimento da morte da criança, o que ele fez? Ele se levantou, foi até o tabernáculo, foi até onde estava a Arca da Aliança, orou, adorou a Deus. Olha só, a criança tinha morrido. Davi adorou a Deus e voltou para o palácio, tomou seu banho, pediu para colocar comida e vida que segue. Quer dizer, ele aceitou a resposta de Deus, mesmo que tenha sido contrária àquilo que ele pediu. Ele confiou. E é este relacionamento que Deus quer que a gente tenha com ele. Às vezes, a resposta é não. Mas não deixa de ser uma resposta. Você pediu sim, mas a resposta veio não. Você consegue confiar na soberana vontade de Deus? Ou você vai, como uma criança mimada, fazer birra, ir chorar, ir sentar no chão e chorar? Isso mostra que você não tem ainda entendimento do seu pai, de quem é o seu pai celestial. Um outro exemplo, também, disso na Bíblia, aconteceu com aquele homem, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ele, a sua filha estava enferma, e ele então foi até Jesus, clamando ajuda, pedindo ajuda. E Jesus disse, eu vou ajudá-la. Mas antes de ajudá-la, Jesus tomou o tempo para ajudar outras pessoas. Mas a situação era urgente. Jairo disse, por favor, minha filha está à beira da morte. Se fosse uma ambulância, era para ligar a sirene e ir direto para a casa de Jairo. Se Jesus tivesse uma ambulância ali, se ele fosse um médico, ele iria acender a sirene e ir direto para cá. Abre caminho que eu vou para a casa de Jairo salvar a filha dele. Era para ir direto, mas ele não foi direto. Ele ainda atendeu a multidão que estava ali, precisando de socorro. Curou a mulher hemorrágica, parou para conversar com ela, e a filha de Jairo morrendo. Daqui a pouquinho chega a notícia para Jairo. Tarde demais, sua filha já morreu, não precisa mais importunar o mestre. Ou seja, a ajuda do Senhor Jesus não veio na hora que Jairo queria. Não veio com a urgência que ele queria. Mas pouco depois, Jesus dizendo para ele, continue crendo. Ou seja, você me pediu, eu ainda não te dei, não aconteceu na hora que você queria, mas continue crendo. Então Jairo continuou crendo, Jesus foi até a sua casa e trouxe a sua filha novamente de volta à vida. Então muitas vezes você vai orar e você não vai receber o que você pediu do jeito que você pediu. Na hora que você pediu. Mas pode ter certeza que o que vai acontecer vai ser melhor do que o que você pediu. Ainda que na hora você não entenda. Na hora você não aceite isso. Então eu já tive muitas experiências assim na minha vida. Quando eu orei a Deus e pedi uma coisa e não veio o que eu queria. Não veio. E eu fiquei frustrado. E eu fiquei chateado. E eu falei, poxa meu Deus, não estou entendendo porquê. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo o que me foi falado. Pedi, mas o Senhor não atendeu. Fiquei frustrado. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo, poxa, foi melhor Deus não ter atendido naquela hora, daquele jeito. Porque se Ele tivesse atendido, provavelmente não teria sido tão bom como foi depois. Quando eu confiei e esperei a resposta certa do jeito que Ele queria para mim. Então, a palavra de Deus diz que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir. Nós fazemos o nosso melhor. Cada um usa a fé do jeito que tem. E Deus, graças a Ele, Ele na sua misericórdia, Ele considera até os nossos tropeços, as nossas dificuldades de orar, de não saber nos expressar. Ele considera tudo isso quando a gente manifesta a fé confiante. Quando a gente confia e se entrega, depende dEle, Ele considera as nossas fraquezas. Eu me lembro aqui de um outro pai que pediu a Jesus para curar o seu filho, que era endemoniado. E esse pai disse para ele, olha, eu levei o meu filho aos teus discípulos. Eles não puderam fazer nada. Agora eu estou trazendo ao Senhor. Me ajuda na minha falta de fé, Ele falou. Me ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, o homem se via com a falta de fé, mas falou para Jesus, me ajude na minha falta de fé. Eu creio, mas às vezes eu duvido. E Jesus entendeu o homem, Ele entendeu o homem na sua dúvida e expulsou o demônio do seu filho e o libertou. Enfim, o que Ele precisa da gente é confiança. O que Ele precisa da gente é total certeza de que se nós permanecermos na sua vontade, na obediência à sua palavra, no final, o que Ele vai fazer por nós, mesmo que diferente do que a gente pediu ou esperava, sempre vai ser o melhor. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.